Hey galera, meu nome é Jason e hoje a gente vai falar de... Salto! HQ do Rafa Pinheiro, você não conhece o canal do Rafa Pinheiro, a gente já fez uma collab aqui falando um pouco sobre quadrinhos na Europa, mercado europeu de quadrinhos e a gente vai falar hoje com Rafa Pinheiro, um quadrinista brasileiro que foi se aventurar em terras europeias e tá trazendo aqui um lote de conhecimento pra gente com muita experiência do que ele fez Maravilha! Então, galera, eu sou o Rafa Pinheiro e eu tenho um canal no YouTube também onde eu falo sobre produção de quadrinhos e é um canal de... eu falo... calma aí, deixa eu pensar, agora você não pegou de prevenido, caralho! Então, cardzinho aqui antes de começar o vídeo Como eu disse, Salto é uma HQ feita pelo Rafa Pinheiro, tem um canal aqui no YouTube muito maneiro que fala sobre quadrinhos, sobre produção de quadrinhos e tal, todo esse mercado aqui no Brasil ele tem entrevista com outros artistas, ele tem vídeo quase todo dia se você não é inscrito no canal dele, o link vai estar aqui embaixo pra você se inscrever vale muito a pena, ele posta muito vídeo, tanto quanto eu gostaria de postar, mas infelizmente não consigo é um canal muito bom que vale a pena acompanhar com certeza mas vamos falar aqui um pouco do quadrinho que ele lançou aqui no Brasil o Salto, ele foi financiado no Catarse e logo saindo do Catarse, ele foi aceito pela editora AVEC então você consegue adquirir o quadrinho pela AVEC no site que vai estar aqui na descrição também pra você comprar, caso você se interesse eu adquiri o quadrinho pelo Catarse mesmo, né? e busquei ele lá no CCXP no Salto a gente vai ter a história do Nu e por mais estranho que seja esse nome é o nosso protagonista e ele sim usa roupa o quadrinho inteiro o mundo onde o Nu vive, de roupa ele é só de pessoas feitas de fogo, como você pode observar todas as pessoas são foguinhos e eles viviam num mundo onde começou a chover e exatamente por causa da chuva eles tiveram que cavar e se esconder em umas cavernas a ponto de ter que fazer toda a cidade deles ser subterrânea então agora eles vivem numa cidade toda, embaixo da terra e nenhum deles, assim, já se passaram gerações e gerações e eles nem conhecem mais a superfície, não sabem mais como é ainda acreditam que continua chovendo até hoje dentro desse ambiente a gente tem o Nu, que é um personagem que ele só tem muito preconceito porque ele é azul a maioria dos fogos é alaranjado, avermelhado aquela cor de fogo que a gente está acostumado e o Nu, assim como um fogo de fogão caseiro, ele é azul e as pessoas sofrem muito preconceito por causa disso e além disso, por causa de toda essa pressão que ele tem na sociedade ele gosta de sair pulando por aí e viver nessas alturas talvez exatamente pelo lado antissocial dele já que ele não pode associar muito com as outras pessoas estou falando isso com base na minha própria interpretação da história então o Nu, ele gosta de sair pulando, por isso o nome da HQ é Salto e ele só tem uma amiga entre os foguinhos que vivem com ele na cidade dele, que se chama Intus e ele acaba crescendo e tendo um trabalho comum mas ele vive viajando nessa história de querer pular e tal pular as casas, pular os prédios, escalar, subir, enfim e ele acaba não se adequando nessa sociedade inteira que ele vive por conta do preconceito que ele sofre por conta do trabalho que é uma merda enfim, isso acaba sendo muito difícil pra ele e nessas escaladas dele, ele acaba descobrindo uma trama política eles se envolvem e culpam ele de assassinato por causa disso exatamente pra ele descobrir essa trama política e não quererem que ele revele isso pra ninguém enfim, nessa história o Nu, ele acaba indo numa jornada se exilando da cidade descobrindo certas coisas que vão abalar toda a, vamos dizer a convivência nessa sociedade e ele tem que resolver se ele vai espalhar isso pras pessoas ou não então logo de cara você pode perceber que é uma história que ela trata de muitos assuntos então você tem preconceito, você tem essa noção de realidade de comodidade com a sua realidade e tudo mais enfim, tem muita crítica social e esse é um dos pontos altos da história toda essa trama que te leva a refletir sobre várias coisas exatamente pra essa trama eu até considerei assim que o quadrinho ele foi um pouco previsível mas foi legal porque ele foi previsível até um ponto e me entregou coisas imprevisíveis nesse, no meio do caminho isso foi muito bacana então tinha coisas que eu esperava que eu falava hum, acho que vai ser desse jeito foi de outro jeito e foi legal ele conseguiu ser previsível e imprevisível ao mesmo tempo não sei se consigo ser claro nisso mas se não estiver conseguindo vem, leia, compra o quadrinho que você vai entender o que eu estou falando eu gosto bastante do traço do Rafa Pinheiro assim, as cores são incríveis o cenário que ele faz é simplesmente excelente o cenário é bem detalhado quase todas as cenas 95% das cenas da história tem um cenário no fundo ele optou por não fazer contorno de quadro o que foi uma decisão muito bacana deixa a história bem livre e exatamente por você não ter contorno de quadro que você também se prende a quase todos os quadros terem cenário o que deixa a história muito bonita de se ver acho que um ponto especial aqui no desenho dele na arte vai para a colorização que todos os fogos todos os personagens eles tem um brilho como eles são fogos eles emitem luz e você tem ali por exemplo ao redor do nu sempre um brilho azulado ao redor dos outros personagens de acordo com a cor deles você tem um brilho ali e isso fica muito bem marcado principalmente nas cenas que eles estão no escuro isso fica muito bacana visualmente se a história não fosse colorida eu acho que ela não teria tanto impacto quanto ela tem isso deixa ela muito bonita mas também tem um ponto negativo aí pelo menos para mim no desenho né que ele mantém os rafes do desenho mesmo na arte final no desenho final enfim os rafes iniciais que ele fez eles estão todos presentes na história eu particularmente gosto de ver o raf em artes assim lá em arte quando a arte ela está acabada pintada e tudo mais aí eu já não gosto tanto de ver o raf principalmente quando o raf ele está muito marcado e principalmente nas cenas onde o raf ele está no meio do olho do personagem porque os olhos de todos os personagens são todos brancos né são círculos brancos e quando o raf passa ali no meio eu acho que tira um pouco ali da emoção do olho do personagem que por mais que seja todo branco ele causa uma emoção junto com todo o contexto com toda a expressão que o personagem está fazendo então nesse caso eu acho que o raf ele fica assim um pouco demais acho que poderia até diminuir a opacidade um pouquinho então mas como eu disse essa é uma opinião minha assim é coisa totalmente pessoal e eu acho que esse é o estilo dele mesmo então não é algo que possa de repente incomodar ou que seja realmente considerado negativo é um pouco negativo pra mim mas não necessariamente precisa ser pra vocês e tudo mais enfim é só uma questão de opinião cada um tem a sua né então é isso galera eu recomendo muito então é isso galera eu recomendo muito a leitura de Salto é uma história muito legal muito bacana mesmo eu adorei o quadrinho se você só ler mangá só ver essas coisas só produção japonesa ou coisa do tipo acho que vale a pena você começar a ver coisa diferente assim porque tem muita coisa bacana aí em outros estilos e Salto é um exemplo disso é um quadrinho que ele segue né o visual de quadrinho europeu principalmente do mercado franco belga aí que eu aprendi com o próprio Rafa e acho que você vai gostar bastante da história e de tudo que envolve assim esse cenário steampunk que ele tem em Salto nesse mundo fantástico que é muito muito bacana uma leitura excelente enfim eu li numa noite né o quadrinho ele tem deixa eu ver quantas páginas 100 páginas mas eu acho que não são 100 páginas de história são umas 90 páginas de história 95 páginas de história por aí então ele é grandinho mas não é uma coisa gigantesca não é uma série a história se fecha aqui e vai gostar muito link pra compra aqui no post e link pra se inscrever no canal do Rafa também Rafa se você estiver vendo esse vídeo cara eu gostei muito de Salto e eu estou precisando pra ver outros quadrinhos seus aí valeu galera muito obrigado por ter assistido deixa o seu like aqui embaixo pra você gostou comente aí caso você tenha lido Salto sem spoilers por favor mas comente aí outros quadrinhos que você quer ver aqui no canal quadrinhos nacionais sempre lembrando muito obrigado por ter assistido falou que é nóis 隻 desculpa desde aqui atras prbolso saem de as Vamos lá.